Uma experiência de dor que marcou uma amiga levou a escritora Tatiana Salem-Levy a escrever um romance denso, muito denso, muito violento até, Vista Chinesa. Mas, por outro lado, Vista Chinesa se revela como um romance doce, um romance que, de certa forma, pega da brutalidade e a transforma em algo que é preciso encarar de frente, mas encarar com consciência. É isso que quer dizer o livro Vista Chinesa, escrito pela Tatiana Salem-Levy, e que a gente conversa sobre ele nesta entrevista, agora, no Leituras. Tatiana, Vista Chinesa, seu mais novo romance, ele toca numa questão muito delicada, que é a questão da violência contra a mulher. Mas ele faz um contraponto que é curioso, né? Essa violência diante da exuberância de um cenário muito rico. Vamos falar um pouco, começar essa entrevista falando um pouco sobre essas nuances do romance? Essa contraposição é uma contraposição que foi imposta, na verdade, pela própria realidade, assim, sabe? Porque o Rio de Janeiro, ele tem isso. Ele é uma cidade exuberante. Ele tem aquela mata, né? Aquela mata atlântica deslumbrante, que, na verdade, é o grande cartão postal do Rio, né? Junto com as praias, claro, mas que é o grande diferencial, né? Da cidade. E ele tem essa violência, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção, porque o livro, ele parte de um fato real, né? Ele parte de um estupro real, que aconteceu em 2014, que foi justamente um momento em que todo mundo só falava bem do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro vivia o seu ápice. 2014 foi o ano da Copa do Mundo, então o Rio foi uma das cidades que cediu a Copa, e o Rio estava se preparando para receber as Olimpíadas em 2016. Eu moro em Lisboa desde 2013, então eu tinha vindo para cá, havia, sei lá, um ano e pouco, e eu estava muito acostumada a ouvir o comentário, mas o que você está fazendo em Lisboa? Lisboa, Lisboa vivia uma crise, Portugal, a Europa vivia crise em 2013, e o Rio de Janeiro era o contrário, era o lugar onde todo mundo queria estar, né? Então, como é que você sai do Rio e vai morar em Portugal? Como é que você deixa o Brasil justo nesse momento? Porque aquele tão esperado país do futuro finalmente estava se realizando, né? Finalmente tinha chegado o presente daquele futuro. E quando aconteceu esse estupro com uma das minhas melhores amigas, que foi, claro que todo estupro é muito violento, mas esse estupro foi muito, ele foi fisicamente muito violento, com revólver, com, enfim, muita ameaça de morte, isso para mim saltou muito, foi uma coisa que me saltou muito, né? Então, esse lugar do presente, esse paraíso do presente, afinal, não é tão paradisíaco assim, né? E quando eu fui escrever o livro, já alguns anos depois, em 2018, o Brasil já não era esse lugar do futuro, né? Já era o contrário, já era o início do inferno que a gente vive hoje. E o Rio de Janeiro, ainda mais, né? Então, toda essa decadência da cidade, aquela cidade tão prometida e tão exuberante, ela foi tomando conta do livro, né? Ela foi invadindo a escrita. Esse livro, se eu tivesse escrito ele logo depois do crime, se eu tivesse escrito ele em 2015, como eu quis fazer, ele teria sido outro livro, completamente diferente, né? Porque ao escrevê-lo em 2018, eu incorporei essas mudanças, essa decadência da própria cidade, né? Que vai acompanhando essa violência no corpo da mulher. Então, é uma violência no corpo da mulher e é uma violência que vai acontecendo com a própria cidade, né? Violência que o homem faz com a mata e a forma que a mata vai respondendo a essa violência. Esse conceito mais ecológico da cidade, essa cidade exuberante. O Rui Castro até conta uma história que ele uma vez vinha em um táxi e o taxista disse para ele, mas isso aqui é muito bonito. Ele se surpreender, tudo bem, mas o taxista que está vendo aquilo todos os dias se surpreender é surpreendente, né? Quer dizer, agora sempre há essa contradição na cidade, né? Quer dizer, é uma contradição histórica, né? Me parece que desde o descobrimento, porque a exuberância que os portugueses viram não foi bem correspondida ali naquele Brasil Antártida ali com os franceses ali, que foi um período também bem violento. Quer dizer, a cidade sofre de violências históricas e é interessante porque você fala de um único fato, né? O fato do estupro que acometeu a arquiteta que estava projetando o campo de golfe para as Olimpíadas. Mas o fato de se falar de uma pessoa, ele resbala em toda a população carioca. Houve uma certa intenção de fazer desse personagem, dessa personagem, uma espécie de síntese da violência que sofre cotidianamente o carioca? É assim, eu acho que há intenções que não são propriamente intenções, que a gente descobre que elas no fundo só se tornam intenções depois que o livro está pronto, né? Então, assim, eu não escrevi o livro com esse objetivo, até porque quando eu comecei a escrever o livro, a cidade não tinha esse papel tão importante quanto ela acabou por ter. porque, como eu disse, o Rio de Janeiro foi tomando conta do livro, foi tomando conta da narrativa. Esse foi, não foi um processo. Não foi algo muito projetado, assim, pensando no campo de golfe. Não foi algo que eu tinha muito pré-definido quando eu comecei a escrever. Foi algo que foi acontecendo. até aquela cena mais final, assim, que aí acho que tem uma coisa da própria terra ir regurgitando toda essa história, né? Essa história da violência da cidade, né? De mostrando como essa história, ela está enterrada na cidade, como ela faz parte da cidade. Essa cidade, ela foi fundada a partir de uma violência e com uma sucessão de violências, né? Com repetidas violências. Então, quando desaba aquela tempestade e a terra começa, de uma certa forma, a regurgitar esse passado, né? Tudo aquilo que está dentro da terra, porque a terra, de alguma forma, ela vai enterrando esse passado, essa memória, e nessa tempestade ela coloca pra fora, ela vai colocando pra fora esse passado que é um passado coletivo, né? Então, se é um passado coletivo, esse presente dessa violência, ele também é um presente, também é um presente coletivo, né? Então, que são problemas cruciais da cidade do Rio de Janeiro que nunca são resolvidos e que não foram resolvidos para as Olimpíadas, né? E que, no fundo, a gente sabia que não seriam resolvidos para as Olimpíadas. Mas, em algum momento, ali, houve uma ilusão coletiva de que, talvez, quem sabe, a gente vai resolver os nossos problemas. Mas não só não foram resolvidos, como de 2016 pra cá, tudo só piorou. Brasileiro, profissão e esperança, a gente tem sempre isso. O romance também, ele chama muito a atenção por um aspecto, já do ponto de vista narrativo mesmo, porque há uma carga psicológica muito, uma densidade muito grande da protagonista frente ao que ela sofre, que, no primeiro momento, ela se nega a acreditar que ela tenha sofrido, ela se nega, de certa forma, a aceitar aquilo, ela o tempo todo. É uma crise com o marido de negação disso, né? E, ao mesmo tempo, ela tem um senso de justiça curioso, porque ela fica o tempo todo sem querer acusar alguém que, verdadeiramente, não tenha cometido crime. Quer dizer, como é que funcionou essa dualidade durante a sua escrita? Como é que essa dualidade chega à sua escrita? Sim, eu tenho uma escrita que é uma escrita muito psicológica, né? Uma escrita que se interessa muito por entrar nos personagens. Isso está em todos os meus livros. E o que me interessava nesse livro também era isso, né? Claro que tem ali, tem uma história, tem uma investigação, né? Em busca do criminoso, tem um acontecimento, tem a cidade, né? Sempre tem acontecimentos externos, digamos assim, Mas me interessa saber o que acontece dentro das pessoas diante dos acontecimentos, né? Então, é um acontecimento de muita violência e de muita dor. Então, me interessava muito saber como aquela mulher, a Júlia, ela ia lidar com aquela dor. Como aquela dor afetava a vida dela naquele momento, No momento do estupro, então, que é uma dor física muito grande, Mas também depois do estupro, ao longo dos anos, né? Que aí é uma dor que, de certa forma, permanece no corpo, Permanece sendo uma dor física, mas é também uma dor da alma, né? Uma dor emocional, é a dor de um trauma que não passa. É algo que se repete todos os dias. Então, pra mim, foi uma espécie de mergulho nessa mulher, né? É uma experiência pela qual eu não passei e eu quis realmente entrar nessa mulher, Entender, tentar me aproximar o máximo possível, Porque eu sei que, não tendo vivido aquilo, Tem um lugar no qual eu não chego, né? Assim, porque é uma... No certo sentido, é uma experiência do inimaginável, né? Aquele tipo de experiência, experiência traumática, Ela é sempre muito pessoal. Mas o meu exercício como escritora Era me colocar o máximo possível naquele lugar, Naquela cabeça, naquele corpo, né? Então, tentar escrever como se fosse ela, de fato, escrevendo. Um conceito que até ele se aprofunda Em uma determinada passagem do romance, Que é uma espécie de epifania dentro do romance, Que é a ida dela ao Caribe com o marido, né? E onde ela, não é que ela redescubra nessa viagem, né? Mas é onde ela, digamos assim, Há uma plenitude sexual dela, né? Naquela viagem, né? Quer dizer, e ela já... Ela já começa a negar A possibilidade do corpo ter sido, Do corpo que ela sempre cuidou tanto, Ter sido o grande mentor, O grande difusor do estupro, né? Quer dizer, ela ver que não foi o corpo que levou, Mas o que levou a situação É a neurose intrínseca do maluco que a agrediu, né? Quer dizer, há uma certa também, Um certo conceito de respeito, Com relação a essa mulher também no romance, não é? Quer dizer, me pareceu muito isso. Eu acho que está claro assim, desde o início. Ela tem um certo receio de que olhem para ela Como se ela tivesse alguma culpa Por ela ter ido correr na vista chinesa, Que é um lugar mais deserto, né? Então, dela ter ido correr na vista chinesa sozinha. E que também era uma coisa importante, assim, sabe? Não é porque ela foi vítima de um crime Que ela quer se vingar cometendo um outro crime, Que é colocar na cadeia, mandar para a cadeia, Culpar alguém que não seja o verdadeiro criminoso. Então, para mim, isso era muito importante também, né? Que ela não fosse simplesmente uma... Ela já é uma mulher da zona sul-carioca, Que é da elite carioca, branca e tal, Mas eu não queria que ela fosse uma pessoa Frívola, que simplesmente não pensasse sobre o assunto. Ela é uma pessoa que também pensa sobre o assunto, né? E que só queria... Para ela só fazia sentido prender alguém Se fosse o verdadeiro culpado. Para ela não é prender qualquer pessoa, Não fazia sentido. Até porque a dor dela ia ser a mesma, né? Assim, o criminoso sendo preso ou não, A dor dela seria a mesma. E se ela reconhecesse alguém Que não fosse o verdadeiro culpado, Ela ainda ia carregar uma outra culpa, né? Assim, uma outra culpa não. Aí ela carregaria desculpa. Aí ela carregaria uma culpa, né? De ter mandado... De ter reconhecido alguém Que não era o culpado. E eu acho que isso é uma coisa Que a mim, Tatiana, me assusta muito. Assim, alguém que passa anos na cadeia Por um crime que não cometeu. É uma coisa que me angustia profundamente. Aí eu levei essa angústia para o livro, assim, sabe? É algo que realmente me provoca, assim, Uma espécie de pânico, sabe? Ah, e a questão do México, Para mim era muito importante Que essa mulher retomasse a sexualidade. Entendeu? Ela já tinha sido... Ela foi vítima do estupro. Eu não queria que ela fosse vítima Da vida, de forma geral. Eu queria que ela renascesse, né? Que ela reerguesse de alguma forma. E eu queria que aquele corpo, Ele voltasse a existir. E voltasse a fazer sexo. E é claro que é um corpo Que é para sempre marcado. Que é um corpo que fica para sempre Dolorido. Mas era importante que aquela personagem, Que a Júlia, voltasse a fazer sexo. E ela se redescobre ali com a coisa das máscaras, né? Como se as máscaras fizessem com que ela pudesse Deixar de ser aquela Júlia. Naquela situação, Ela pudesse deixar de ser aquela Júlia E ser uma outra Júlia, né? É interessante porque Os seus romances, Eles sempre têm uma carga De simbolismo muito grande, né? Desde o seu primeiro romance, A Chave da Casa, E nesse, A Vista Chinesa, Além dessa questão das máscaras, né? Que ela encontra no México, Há a questão do cordão, Do colar que ela recebe da avó, né? Quase como... Quase não. É um amuleto, né? E que ela perde durante... E reencontra esse amuleto. E é interessante o simbolismo Que percorre esse colar, Percorre todo o livro, né? Quer dizer, Como é que também foi trabalhar Com esses simbolismos, Essa coisa que é uma coisa Muito recorrente na sua literatura, né? É, eu acho que tem a coisa da transmissão, né? É algo que aparece muito no que eu escrevo, Das coisas que passam de geração em geração. E eu acho que, infelizmente, A violência contra a mulher É algo que passa de geração em geração. No Brasil, Mas também em Portugal, Na França, Sei lá, Na África do Sul, Na China, Em qualquer lado. É algo que se passa, Está com as nossas antepassadas, Com as nossas ancestrais todas, né? Então, de certa forma, As mulheres já nascem com isso. Mas eu queria que também tivesse Algo positivo Dessa transmissão entre as mulheres, né? Então, Que houvesse uma solidariedade, Algo do... Que fosse... Algo, não sei, Não é só da solidariedade, Mas que fosse dessa comunhão das mulheres, né? Porque eu escrevi esse livro, Grávida da minha filha. E amamentando a minha filha. Então, eu escrevi o tempo todo, Nós éramos dois corpos escrevendo, né? Éramos eu e ela na barriga, Ou éramos eu e ela, E ela mamando, né? Então, tinha... Eu pensava muito nisso, né? No que eu... Comecei a pensar muito No que eu vou deixar pra minha filha, O que eu tô passando pra minha filha. E eu sempre pensei muito No que eu recebi da minha mãe, Essas coisas que vêm. Então, daí me veio essa ideia, Essa imagem do colar da avó, né? Que é uma espécie também De comunhão positiva, Das coisas positivas, boas, Dessa relação de amor E de proteção Entre as mulheres, né? Que eu acho que também Por passarem por... Por violências muito grandes E violências muito silenciadas, né? Sobre as quais nós estamos falando mais agora, Mas até agora nós falamos muito pouco. Então, eu acho que tinha uma espécie De proteção muito no silêncio. Então, não sei, o colar, por exemplo, É uma espécie de... Vou te proteger, Não preciso falar. Não preciso dizer as coisas, Mas eu tô aqui te protegendo com esse colar. Há também uma grande novidade Nesse livro, Pelo menos do ponto de vista de sua obra, Que esse livro também foi... Você o escreveu Num diálogo permanente e constante Com a sua melhor amiga, Que sofreu um estupro. Até que ponto esse diálogo, Ele, de certa forma, Influenciou no livro? Até que ponto isso foi fundamental para a escrita? E como é que foi essa experiência de escrever ouvindo o leitor? Foi fundamental, né? Não existiria livro sem isso. A origem do livro são essas conversas. E foi uma experiência muito diferente. Por um lado, muito diferente de tudo que eu fiz. Porque eu parti da experiência de outra pessoa. E nos meus outros livros, Eu partia muito de experiências minhas. Mesmo quando não eram experiências minhas, Sei lá, por exemplo, Dois Rios, Que é um livro que é completamente inventado, Sei lá, os personagens, A história e tal. Mas eu escrevi aquele livro Para dar conta de... De algo que eu estava vivendo naquele momento. Então, eu precisei escrever aquele livro Por questões minhas daquele momento. Então, eu sei como eu ressignifiquei Aquelas minhas questões naquela história. Então, sempre partiram muito de questões minhas. E esse livro, é claro que tem questões minhas. Mas ele parte, sobretudo, Da questão de uma outra pessoa. Então, eu fiz muitas entrevistas Para conseguir entrar naquela pessoa E fazer como se fosse ela escrevendo o livro. Eu digo que é uma espécie de autoficção da outra. Como se a Joana estivesse escrevendo... A Joana, que é a minha amiga. Como se ela estivesse escrevendo Um romance de autoficção. Como se ela estivesse ficcionalizando A própria experiência dela De ter sido estuprada. Mas escrevendo um romance A partir dessa experiência. Só que quem faz isso não é ela, sou eu. Então, isso muda tudo. Porque aí já é outro corpo. É outra escrita. E entram as minhas questões também. Só que já completamente tomada Pela história dela. Mas pela história dela, Com as minhas perguntas. Então, é com o meu olhar. O que eu quero saber? Quais são as coisas que eu quero saber Para escrever essa história? Para mim foi muito interessante. Foi o livro mais difícil Para eu escrever. Em termos formais. Não em termos emocionais. É engraçado. Porque as pessoas falam Deve ter sido muito difícil para você escrever. Claro que foi. Porque é um tema muito difícil. É uma pessoa muito próxima. Então, fazer as entrevistas Foi muito doloroso. É um tema muito doloroso. Mas, por outro lado, Como os outros romances. Por exemplo, A Chave de Casa é um romance Muito pessoal para mim. Nesse aspecto foi mais difícil Do que... Um aspecto emocional. Para mim foi mais difícil Do que escrever Vista Chinesa. Mas em termos formais. Vista Chinesa foi o livro Mais desafiador para mim. Em termos de linguagem mesmo. É um grande desafio. É um grande desafio. Mas o livro está muito interessante. O livro está muito bonito. O livro está muito lírico Até em um determinado momento. É interessante porque você Fala num tema muito difícil. Num tema muito complicado. Num tema muito violento. Mas sem perder a ternura Para usar um jargão do Che Guevara. Agora, você escreve crônicas para jornais e tal. Mas do ponto de vista ficcional. Já deu para relaxar da experiência Da Vista Chinesa e já começar um outro projeto? Como é que está aí? Cara, não deu. Eu tenho um outro projeto. Que eu até ensaiei retomar esse ano. Comecei assim. Mas eu também trabalho na faculdade. Sou pesquisadora na faculdade. E esse ano, vou dizer que Vista Chinesa Tomou bastante conta do meu tempo. E essa coisa das lives, dos festivais virtuais. Porque essa história do online é muito bom por um lado. Mas depois tem isso. A gente está sempre fazendo coisas. Porque você pode participar de qualquer lado do mundo. Então, vou desligar aqui com você E vou entrar numa outra coisa. Numa universidade nos Estados Unidos. Então, assim, ainda não relaxei. Mas no ano que vem, espero. Espero. É, o Ledo Ivo usava uma expressão Que eu acho muito interessante. Que ele dizia que toda vez que ele acabava um livro Ele se sentia como uma piscina esvaziada. Ele não tinha mais fôlego para absolutamente nada. Precisava de um tempo. Tatiana, é sempre um grande prazer conversar com você. Adoro seus livros. Obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Para mim também é um prazer enorme, Maurício. Gosto muito. Obrigada pelo convite. Assim, mas sim. Assim, mas sim também quando dá algo. É, a criança, o lando, a criança, o meu lado, o meu lado, o meu lado, o meu lado. Eu moro de novo, desde o meu lado. Então, o dia do meu lado, o meu lado. É, todo mundo só gosta, hein? É, paraíso, é, é, gente. É, 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 é. O que me interessava nesse livro também era isso, né? Mas tem esse livro, tem uma história, tem uma investigação, né? Legenda Adriana Zanotto